Como economizar na sua viagem de férias? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre como que você consegue economizar na sua viagem de férias porque eu sei que tem muita gente planejando a viagem do final do ano ou do início do ano e, sinceramente, já estamos passando do momento de você resolver esta viagem, tá? Então a gente vai trocar essa ideia para que vocês possam compreender e não perder dinheiro com isso. Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Quando a gente fala de viagens, nós estamos falando de uma série de itens. Um deles é a passagem, o que muitas vezes é o mais barato, principalmente falando em viagem internacional, que você vai pagar aí R$120, R$150 no café da manhã. E nós estamos falando aqui sobre você pegar um avião que vai ter 300 lugares e R$1.500 pessoas querendo usar os benefícios para economizar nesse avião. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são as regras de cada companhia em relação a assentos de tarifas mais baratas, tá? Então, a primeira coisa é isso. Eu preciso entender que, sim, existem tarifas mais baratas em voos e quanto mais perto chegar deste voo, menos opções vão ter. E assim, gente, eu não estou falando mais perto de 30 dias, tá? Eu estou falando mais perto de 6, 8, 9 meses. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos com uma cliente de gestão que ela quer ir para a Madrid de executiva e voltar de Paris de executiva, tá? Só que é o seguinte, o voo de ida só tem dois assentos. O voo de volta só tem um. Vocês estão entendendo? Estou falando de uma passagem de abril. Abril do ano que vem, o voo de ida de executiva na tarifa econômica, né? Mesmo sendo executiva na tarifa award, aí, nós estamos falando sobre ter dois e um assento. E aí? Elas querem ir em três pessoas, né? Não vai conseguir. Então, imagina quem está tentando ver uma passagem para daqui a dois meses. Qual a chance? Imagina quem está vendo uma passagem para dezembro. Esquece. Esquece. Então, a gente tem que entender que cada dia que você não resolve isso, vai ficar mais caro. Cada dia que você não resolve isso, fica mais caro. Hotel não tem tanta variação, apesar de que o hotel também tem a limitação de lugares. Mas quando eu falo de voo, é complicado. E aí, eu vou dar outro exemplo para vocês, tá? Alguns clientes aceitam viajar. Alguns clientes aceitam viajar nas épocas aí, por exemplo, dia 24 de dezembro. Gente, toda tarifa dia 24, ela vai ser mais barata do que no dia 23. Por quê? Porque a pessoa que viaja no dia 24, ou ela não vai chegar, né? Para passar a virada do Natal, ali a entrada, ou ela vai chegar em cima. Então, eu vejo gente que quer economizar e pega o voo dia 24, ao invés de pegar dia 22, por exemplo. Ou a volta, ou a ida, por exemplo, recentemente, teve um voo aí para Orlando, que a pessoa comprou e o voo é dia 1º de janeiro, às 4 da manhã. Bom dia, Célio, bem-vindo. Imagina, o voo é no dia 1º de janeiro, às 4 da manhã. Claro que esse voo vai ficar mais barato. É óbvio que esse voo vai ficar mais barato. Por quê? Porque nós estamos falando sobre um voo que a maioria das pessoas não vai conseguir pegar. Conceição Gráficos, bom dia. Você entende? Voo às 4 da manhã, no dia 1º de janeiro. Gente, 70% da população que vai viajar não tem condição de pegar esse voo. O que sobra? Sobra voos que, né, sobram voos que são mais caros. Então, quando eu começo a encaixar as coisas, pode ser que você encontre uma oportunidade barata. E muitas vezes você precisa fazer uns encaixes para pegar o mesmo voo. Vou dar um exemplo real, gente. Semana que vem eu tenho um voo. Bom dia, Fábio. E eu tenho que ir para Minas Gerais, Belo Horizonte. E aqui no sul nós estamos com o problema do aeroporto. É uma bagunça, tá? Só que eu vou pegar o voo aqui em Porto Alegre, à meia-noite e vinte. Para descer em Porto Alegre, em São Paulo, duas horas. E eu vou ficar lá das duas até às oito da manhã, para pegar um voo para chegar em Belo Horizonte, nove e meia da manhã. Só que, se eu comprasse esse mesmo voo junto, ele custava 55 mil milhas. E das 55 mil milhas, volta. 110 mil milhas, isso vai funcionar aí. 110 mil milhas, dois mil e novecentos reais. Comprei separado, deu novecentos reais. Por quê? Simplesmente porque eu peguei o mesmo voo e comprei separado. Então, quando você entende, você consegue dominar. Vamos ver a pergunta do Diogo. Como funciona a tabela fixa? É simples. É uma tabela com valores fixos. Ponto. Resolvido. A questão agora é... Qual tipo de tarifa que te dá acesso à tabela fixa? Qual tipo de tarifa que você consegue emitir com quanto tempo antes? Pela pergunta do Diogo, provavelmente ele nunca fez um treinamento. Então, o primeiro passo é esse, Diogo. Senão, vai dar problema. Fale sobre a cota de hotel em Gramado. Não sei nem o que falar. Números. Calcule. Tá? Calcule. Ao invés de você comprar quando você quiser reservar um hotel, você compra a cota de um hotel. Calculadora. Sem número você não tem nada, tá? E, obviamente, eles vão fazer um show pra que você não calcule. E a maioria não calcula mesmo. Então, já tá ligado. Bom dia, Hamilton. Bem-vindo. Então, gente, quando a gente tá falando de viagens, tem no mínimo cinco itens que podem deixar mais caro ou mais barato a tua viagem. Aqui a gente começou a falar de hotel agora. Ué, passagem é limitado. Quem vai viajar com três, quatro, cinco pessoas tem que tomar cuidado, tá? Dificilmente vai ter cinco tarifas baratas no mesmo voo. A não ser que seja um voo que ninguém queira. Mas aquele voo que sai, né, voo internacional que sai onze da noite e chega às sete da manhã. Esquece. Ah, mas um amigo meu. Pede pra ele, então. Chora. Esquece. Aquele voo bom que sai onze da noite e chega às sete da manhã. Esquece, tá? Quando a gente fala de hotel, já que vocês tocaram um assunto, gente. Primeira coisa, tá? Vocês têm que entender o quê? Se esse hotel faz parte de alguma rede. Hotéis que fazem parte de alguma rede, você tem duas certezas. A primeira é que ele vai ser padrão. Mesmo que o padrão seja ruim, vai ser todos do mesmo jeito. E a segunda é que sempre vai ser mais barato pelo próprio site da rede. Por exemplo, Ibis, Mercur. Você compra tudo por dentro do site da All. Você pode mandar milhas pra lá, o que facilita. Mas é interessante você entender isso aí. Quando eu falo de hotéis locais, tem o risco do hotel não ser tão bonito como ele parece nas fotos. Eu passei por isso em Aracaju. Fiquei num hotel que eu só consegui dormir uma noite lá. Graças a Deus que eu tinha escolhido apagar o restante na hora. Graças a Deus. Tá? Mas é foto. Você não tem referência nenhuma. E pra quem fala de cota de hotel, que eu fiz vídeos aí já que viralizaram sobre o tema. Gente, matemática. Faz sentido pra você pagar 50, 60, 80 mil pra poder ficar num hotel uma vez por ano? Uma ou duas? E pagar um condomínio infinito de 250, 300 reais pro resto da vida? Só fazer as contas. Se fizer, bora. Se não fizer, não bora. Pra 99% da população mundial, não faz. Talvez pra você faça. Tá? Então quando a gente fala de hotel, você tem que pensar nesses processos. E obviamente, quanto mais confortável, melhor. Só que aqui, gente, tem um erro. Vou dar um exemplo. Quer ver? Olha só. Bom dia, Neuza. Bem-vinda. Vamos lá. Quer ver um exemplo clássico? Foz do Iguaçu. Gente, Foz do Iguaçu tem um hotel resort. Peraí que eu acho que trancou o meu rolê aqui. Ó, voltou. Foz do Iguaçu tem um hotel resort que é o Wish, tá? Foz do Iguaçu tem um hotel resort que é o Wish. Maravilhoso e tal. Só que seguinte, quem vai pra Foz do Iguaçu vai pra fazer o quê? Ah, eu quero curtir os ares. Beleza. O hotel é perfeito. Agora, se você for pra Foz, pra você ir na cachoeira lá. Se você for pra Foz, pra você visitar o Paraguai, pra você visitar a Argentina. Por que motivo que você vai pagar mil reais na diária de um hotel quando você pode pagar 300? Sabe, tem que ter um planejamento aqui. Eu vejo que o brasileiro é muito vida louca e quando fala de viagem a gente perde muito dinheiro. Tá? Eu vejo que o brasileiro é muito vida louca. Gente, tem que ter um planejamento mínimo. O que eu quero nessa viagem? Quer ver um outro exemplo? Tem um aluno que ele tá vindo para Gramado, tá? Ele tem a cota de hotel, por sinal. Ele tá vindo por obrigação, né? Porque senão ele perde a data B. Então ele vai ficar cinco dias em Gramado, tá? O que ele fez pra economizar? Ele vai descer em Florianópolis, alugar um carro, ir pra Gramado, depois ele volta, entrega o carro e vai. Ficou mais barato do que ele descer em Porto Alegre e mais barato do que ele deixar o carro aqui, porque paga a tal da taxa de retorno. Então quando a gente fala de planejar uma viagem, principalmente viagem de férias, gente, a gente começa por dois itens, tá? Primeiro o objetivo e o segundo o orçamento. Só que, obviamente, nós estamos com um problema que é o quê? Pouquíssimas pessoas sabem qual é o seu orçamento de viagem. A maioria vai responder depende, mas depende é mentira. Você não sabe, claro. Depende porque você vai calcular. Se cabe na parcela em uma, você não sabe. Olha, eu vou ter, Marrone, seis mil pra gastar em sete dias. Eu vou ter três mil pra gastar em sete dias, ponto. E aí você organiza. Gente, eu vejo muita gente fazendo isso. A pessoa sai comprando milhas de qualquer jeito, depois ela não sabe aonde usar, depois ela não sabe como que ela vai fazer esse negócio se pagar. Não. Gente, viagem deveria ser um centro de custo da tua vida. Tem lá. Trabalho, aposentadoria. Tem o item viagem ou férias. E todos os meses você guarda. 100, 200, 300 reais que seja. Ponto. Guardou? Show de bola. Agora, você vai para o processo de como que eu vou usar. Onde que eu vou usar mais. Quer ver um exemplo simples? Em uma viagem normal, eu diria que é muito melhor você gastar no hotel do que no avião. Certo? No hotel você vai ficar cinco dias. No avião você vai ficar dez horas de ida, dez horas de volta. E aí? Vale a pena você gastar? Dez mil numa viagem ida e volta de executiva para Madrid, blá blá blá? Ou é melhor você ir no mesmo voo? Voo direto? Passar um trabalhinho? Sim, você não vai chegar lá 100%. E você gastar no hotel? E você poder gastar o que você quer? E aí? Ah, Marroni, eu tenho o suficiente para os dois. Show de bola. Eu tenho um monte de cliente aqui que vai de executiva, vou chegar lá e pego um hotel de Milão a diária, Dunstan. Mas a maioria das pessoas não sabe o que fazer conta. Quando não sabe o que fazer conta, ganha quem sabe fazer conta. Tá? Então acho que é interessante a gente pensar nisso aí. Cara, você tem viagem de férias? Vamos lá. Se você está falando de uma viagem que vai acontecer daqui a seis meses, você está muito atrasado. Mas muito atrasado. Mas muito, assim, de um jeito absurdo, tá? Toda hora vem alguém e me chama. Marroni, olha só. Estou pensando aqui. Irmão, é para o ano que vem que você está falando. Não, não, para esse ano. Cara, esquece. Tabela fixa para setembro. Esquece. Não, mas eu vi no site. Pois é. Esquece. Aí soma a pessoa que não tem conhecimento de milhas com a pessoa que não tem orçamento. Meu amigo, isso vai dar uma desgraça. Tá? Então comece a organizar isso aí. Eu organizaria uma viagem de férias um ano antes. Um ano antes. Tem que saber quanto que eu vou ter nas próximas férias para gastar. Mesmo que eu erre para mais. No sentido de... Vou guardar 200 reais por mês. Talvez no último mês eu vou ter 500. Tudo bem. Mas todo mês eu guardo 200. Surgiu a oportunidade de comprar milhas. Já sabe por onde você vai emitir? Compra milha. Vai juntando. Emite. Mas lembra que o voo ele libera para você comprar. Cara, 10 meses antes. Tá? 10 meses antes você já consegue comprar. Então o que eu vejo de problema aí, tá? Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade em planejar e executar. Ó, vamos ali. Minha esposa todo ano viaja para Curitiba. Eu nunca fiz. Agora eu vou organizar. Show de bola. Curitiba é fácil. Quando é voo nacional é fácil. Não tem muita opção. Fácil, fácil, fácil. Tá? O que você tem que entender? Vamos lá. Obviamente um voo com escala vai ser mais barato do que um voo direto. Certo? Um voo com escala vai ser mais barato do que um voo direto. Simples assim. Por quê? Porque todo mundo quer um voo direto. Ah, Marrone, eu quero ir no final do dia na sexta e voltar na segunda-feira cedinho. Todo mundo quer isso. A questão é, você tem dinheiro para passar na frente dessa galera aí? Uma comida fica mais barata? Claro que fica. Mas a metade do dobro não faz sentido, né? Entendeu? Então você tem que organizar essas coisas. Qual é o objetivo? Não, Marrone, eu vou sozinho, não tem problema pegar escala. Cara, maravilhoso. Agora, sei lá, com família, com idoso, querer ficar pegando escala, meu amigo, rolo, rolo dos grandes. Tá? Então é interessante a gente organizar, a gente pensar sobre o que você quer para a tua viagem e o teu orçamento. Eu sempre começo com esse trabalho. Quando é a viagem? Qual o objetivo? Qual o orçamento? Beleza. Vamos pegar um exemplo real? Pessoal que vai para Orlando, Miami. Exemplo real. Show de bola. Vamos lá. Primeira coisa. Qual é o orçamento? Ah, depende. Número, meu amigo. Preciso de um número. Sem número não tem trabalho. Sem número é conversa de boteco. Qual é o número? Ah, uns oito mil. Tá. Vamos lá. Passagem, quanto que vai dar? Sobrou tanto por hotel. Você consegue hotel por esse preço? Não, eu não consigo. Então baixa o preço. É o preço da passagem. Ou aumenta o orçamento. Gente, a maioria das pessoas viajam e quando elas voltam, elas voltam triste. Porque elas se comprometeram a pagar 10 de 600 para o resto do ano para uma viagem que ela fez. Muitas vezes foi ruim a viagem. Então a primeira coisa é ter orçamento de viagem. Primeira coisa. A partir disso, você organiza para que aí sim você veja como você vai usar. Se você tem flexibilidade, flexibilidade, você consegue economizar. Flexibilidade faz você economizar muito. O que é a flexibilidade? Você poder viajar numa sexta de tarde. Você poder viajar numa quinta de tarde. Você viajar no sábado de tarde. Isso é flexibilidade, gente. Isso faz você economizar muito dinheiro. Só que eu vejo, gente, não, eu tenho que ir na sexta-feira de noite depois das 19. tem que chegar lá antes das 11, irmão. Você pode conseguir o que você quiser, mas lembra que custa caro. E se custa caro para você, talvez não é para você. Tá? A mesma coisa com o hotel, gente. Às vezes muda uma esquina. Eu fiz um vídeo sobre gramado para vocês. Uma esquina de diferença abaixa 200 reais. Uma esquina. Ao invés de você ficar na rua principal, você fica na rua lateral. Só isso. e você economiza 100 reais na diária. 5 dias, 500 reais. E aí? Nossa, Marrone, eu nunca pensei nisso. Claro que você nunca pensou. Você nunca planejou? Então, assim, dá um trabalho, sim, mas é um trabalho que dá resultado porque é sobre o seu dinheiro. Ou você paga alguém para fazer isso. Tem um cliente que diz, Marrone, olha só, eu gero 20 mil milhas por mês e meu orçamento de viagem é 20 mil. Se vira aí. Me dê as opções e acabou. Fechou. Vamos trabalhar. Agora, se você não sabe quanto você tem, se tudo depende, não, depende, 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 você vai perder todas as oportunidades boas. Pode ter certeza disso. Tá? Ah, eu vou pensar com a minha família e depois eu retorno. Cara, nem retorna. Nem retorna que é furado. Não retorna que é rolo. Tá? Então, você precisa organizar isso para você entender. Gente, oportunidade se chama oportunidade porque ela não vai ficar lá para sempre, tá? oportunidade se chama oportunidade porque ela não ficará lá para sempre. Tá? Começa a entender isso aí. Seguidamente, em duas horas, acabou. semana passada a gente emitiu para um cliente de gestão. Achamos o voo, mandamos para ele. Ah, vou ver com a minha família. Beleza. No outro dia de manhã o voo ainda estava lá. Ah, estou sem computador. Vou emitir de tarde. Acabou o voo. Meu Deus, e agora? E agora você escolhe outro. Não, mas pode ser outro dia. Tudo bem. O pesquisamos tudo de novo. O pesquisamos de novo. e aí sim começa o trabalho. Mas, novamente, o que se chama oportunidade? Não tem para todo mundo e você precisa estar pronto para aproveitar. O que é estar pronto para aproveitar? É já estar com os seus cadastros todos ok, já ter milhas naquele lugar que você sabe que vai usar. Sexta-feira eu fiz uma mentoria que eu faço as mentorias com os clientes de gestão, com aqueles que querem aprender também. E o cliente não sabe a data que ele vai viajar, mas a gente já sabe a companhia. O que ele fez? Ele assinou o clube Smiles já. Por quê? Porque a gente pegou uma promoção ganhando 16 mil milhas na hora. A gente sabe que vai usar, tem que ficar seis meses, está tudo certo. Você vai usar hoje, amanhã, semana que vem, tanto faz. Vai ser pela Smiles e a gente já sabe que ele vai utilizar. então algumas coisas são claras. Marrone, eu estou em São Paulo e quero ir para o Chile. Provavelmente vai ser o Latam. E aí? Você já está com o cadastrinho da Latam, já tem milha lá? Não, pois é, eu estou pensando. Quando vier a oportunidade você não consegue aproveitar. Gente, eu falei sobre isso esses dias no podcast e eu vi que a galera não compreendeu. Sabe o que é mais difícil no mundo das milhas? É que não é sobre você saber fazer, é sobre você saber fazer e fazer na hora certa. Eu que gosto de dar comparativo exatamente igual dieta. Exatamente igual dieta. Exatamente. Todo mundo sabe que é maravilhoso comer fruta. Mas pouca gente sabe que não se deveria comer isso de noite. E aí? Você entende? Você sabe, cara, tem que ter fruta na dieta. Tem, mas não de noite. Ponto. Não adianta. Com milhas é a mesma coisa. Você já descobriu a rota, o caminho? Sim, Marrone, vou voltar de Paris com o azul para virar copos. Show de bola. Agora, vamos lá. Você já tem as milhas, já tem o cadastro, já tem o clube assinado, como é que está? Não, pois é, eu estou vendo isso. Quando surgir a oportunidade vai dar correria. Ai, meu Deus, eu preciso de ajuda. Por favor, me oriente. Não, amigo, já foi, tchau. Eu vejo bem isso, gente. Hoje nós temos um curso de 10 vezes de 24 reais. 10 de 24. É para não ter desculpa, né? 10 de 24. É para não ter desculpa. Tá? Aí, aí, tá lá. Livelo, faço o cadastro. Smile, faço o cadastro. Sfera, faço o cadastro. Ah, depois eu faço. Aí surge a oportunidade da correria. Marrone, tô tentando fazer o cadastro, mas não tá dando. Pois é, você tá seis meses no curso, você não fez ainda. Não, é que tá uma correria, meu irmão. Daqui pra frente, só piora. Daqui pra frente, só piora, gente. Vamos parar com isso. Tô tentando ver minha vida acalmar faz 18 anos e não acalma. ou você arranja esse curso é pra quê? Pra aprender a viajar, não pagar caro e não cair em golpe. É exatamente o que eu te mandei o link, Rosana, que você pediu na outra live da semana passada. Isso aí, emitir. Pra saber emitir, tem que ter milha. Pra ter milha, tem que saber gerar. Exatamente o que você já tem o link, Rosana. Que você pediu há umas, sei lá, cinco lives atrás. Gente, o processo, ele é simples. Você encontra a passagem, você gera os pontos, você multiplica e você emite. Tá? Quando eu conseguir fazer minha primeira viagem de avião, como faço pra tirar passaporte? Passaporte é outro lugar, mas não vai precisar pra essa viagem aí. Não vi o link? Você conversou comigo no direct? Vou buscar isso aí no direct. Você conversou comigo no direct. Tá? O Hamilton pode, o Hamilton é aluno, pode me mandar mensagem lá. Tá começando. Tá? E aí, outra conversa legal, gente. Passaporte e visto, tá? Passaporte e visto. Um monte de gente emite passagem internacional sem ter passaporte. Um monte de gente. E não tô falando Argentina, não tô falando, tá? Tô falando lá fora, lá pra cima. Ah, depois eu altero, Marrone. Comum, tá? Você vai lá, coloca o número fake, diz que errou, liga na companhia e fala, pois é, eu preenchei errado, quero alterar. Tudo bem, você consegue, né? E aí? Não, Marrone, não deu pra tirar, e agora? Tem como cancelar? Tem não. Tem como cancelar? Tem não. E agora? E agora tá tudo certo? Você fez essa escolha. viagem internacional tem muito isso, tá? Muito legal a pergunta do colega. Tem vários países que você vai só com RG aqui, tem países que você vai só com passaporte, tem países que é passaporte mais visto. E aí? Você acha que ninguém emite uma passagem internacional sem ter passaporte? Não, ele já tá agendado, já, a gente tá esperando. E aí? Aí dá rolo. Pois é, o documento de casada era o mesmo que solteiro, solteiro casou, aí separou. E agora? E agora você resolve? E a minha passagem, tá tudo certo? Então a gente tem que ter esse planejamento pra você saber o que você vai fazer. E principalmente, acompanhar. Não tem mágica, gente. Não tem mágica. Não tem atalho. Tem processo. A, B e C. E sabe o que é interessante? Eu nunca vi alguém reclamar que aprendeu sobre milhas. Eu nunca vi alguém ficar triste que está gerando milhas. Eu já vi gente reclamar que não sabe. Já vi gente reclamar que começou depois. O que é importante a gente entender? Ó, a Rosana encontrou isso. Aí, Rosana, é só entrar lá e bora. Gente, falando de emissões pra gente finalizar, olha só. Quando nós falamos de viagens, o processo ideal pra você emitir uma viagem internacional são dez meses antes. Pra você achar o filé. Então nós estamos em agosto, se você quer viajar em junho, você já tem que estar emitindo. Só que pra você estar emitindo, você já tem que saber emitir e você já tem que ter as passagens. Vamos escrever pra aprender a emitir. Isso aí. Você tem que saber emitir. Por quê? Eu vejo muita gente que gera milhas e não sabe emitir. Mas emitir é fácil, Marrone. É fácil pagando caro. Pagando barato, não. Fevereiro, já estamos bem atrasados, Rosana. Bem atrasados. Pelo menos um. Vamos lá. Era pra ter emitido em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto. Estamos cinco meses atrasados. Mas tem como? Claro que tem. Mas é correria. Então, correria. Entrar, aprender, gerar e emitir. Simples. Principalmente se for Portugal, Orlando, Paris. Principalmente se for em esses lugares aí. Aí é correria total. Mas eu não tenho tempo. Então, pagar mais caro. Tá tudo certo. Falta de tempo é igual a pagar mais caro. Então, gente, uma viagem internacional, nós estamos falando de onze meses. Dez a onze meses. Uma viagem nacional de seis a nove. Fora isso, é sorte, tá? Tailândia é loucura. Corre. Entra aí e vamos lá. Eu te chamo no ato se você já começa. Por quê? Não tem muitas opções pra Tailândia, né? São pouquíssimas opções pra chegar lá. Pouquíssimas. Ainda tem o dólar. Você já deve ter comprado. Se você não comprou, é outro problema. Então, é muito comum. Me chamou sexta-feira uma pessoa, mas Rony, como é que eu consigo o dólar? Como assim? Pergunta estranha. Não, eu vou viajar segunda-feira. Cara, não faz isso. Não é aluno, tá? É um seguidor. Como assim? Pois é, eu tô procurando uma casa de campo. Tá procurando na sexta pra viajar na segunda. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Então, gente, quanto mais você planeja, mais você economiza. Quanto mais você planeja, mais você vai ter resultados ao longo do processo. por exemplo, eu tô vendo uma passagem pra um aluno pra Nepal. Tá complicado porque o aeroporto de Porto Alegre aqui não tá liberado ainda pra voos diretos internacionais. Direto que eu digo é comprando direto. Então, quando a gente fala de lugares diferentes, você é refém de duas companhias e ponto. Tailândia, são duas opções e acabou. Você tem que comprar agora. mês que vem no máximo. E aí? Se você não tem milha, você vai ter que comprar. Mas tudo vai no seu orçamento. Uma viagem em fevereiro pra Tailândia, você já deve ter o orçamento. Deve ser algo aí, 20, 30 mil reais. Deslocamento, passeio, comida e tal. Não deve ser menos do que isso. Tá? Então, o mais importante é vocês conseguirem planejar, conseguirem organizar. Pra quê? Pra não fazer na correria. Quanto mais correria, mais dinheiro você perde. Você pode criar o cadastro, assinar o clube no melhor momento. Tem um monte de coisa que você consegue fazer. Meu sonho é conhecer Israel? Bora realizar esse sonho. O orçamento. Uns 20 mil de passagem aí pra... pra três pessoas. Bora. Gente, o sonho é pra realizar. Bota no papel o orçamento mensal, cria uma nova renda e vambora. Eu tenho alunos também que querem ir pra Israel. estamos começando o trabalho com eles. Mas tudo é sobre orçamento e rotina. E orçamento é olhar pra sua vida e dizer, cara, quanto tá sobrando todos os meses? Marrone, não tá sobrando. Então, temos duas escolhas. Ou você cria uma renda ou você mata esse sonho. O que você prefere? Eu prefiro que você crie uma renda. Pois é, eu vou pensar. 24 horas, mais que isso, esquece. tá? Então é importante se organizar isso aí. Depois é a rotina. Gente, eu trabalho com despertador o dia todo. Tenho despertador aqui, fazer tal coisa. Bora. Terminei, fazer outra coisa. Cheguei dos lençóis, lugar mais lindo do mundo. Show de bola. É um lugar muito mais, que pode ser uma experiência muito melhor do que viajar pra fora e ficar vivendo a perda. Maravilhoso. Eu tenho vários alunos aí. Cheguei dos lençóis agora. Maravilhoso. Eu acho que a colega entrou, viu? Eu acabei de receber um aluno aqui entrando. Acho que foi a Rosana. Eu vou terminar a live aqui e vou dar umas boas-vindas pra ela salvar o meu número. Tá? Então é importante, gente. Quanto mais vocês planejarem, mais resultados vocês vão ter. Turismo barato, é isso aí. Comparado com a Europa, é maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Então, pensa nisso, planeja e bora pra ação. Nós estamos aí nos últimos dias da oportunidade do Primeira Viagem a dez vezes de vinte e quatro reais. Link da Bill ou no direct, tá? Conta comigo, bora pra ação e valeu! o que é isso aí? Tchau! Obrigado.